Não seja à toa, Loura. Acha que eu vim pra cá sozinho? Eu não vim sozinho! É! Eu não vejo ninguém. Acho que vim sozinho até aqui. Ei, Sonny. Já caçou algum porco antes? Eles berram. Quando a gente pega eles... Você quer ser o primeiro? Depois será a minha vez. A mulher do Sonny deixou ele a semana passada. E sabe? Ele não é um cara ruim. Ele só está solitário. Você vai... Você vai adorar o Sonny. Diga que vai gostar dele. Diga quem gosta do Sonny. Diga quem gosta do Sonny. Diga quem gosta do Sonny. Você vai gostar muito, Tira. Você vai gostar. Eu juro que você vai gostar. Diga quem gosta do Sonny. Diga quem gosta do Sonny. Por favor. Não. Diga! Sim, por favor. Sim, sim. Olhe para mim, Tira. Eu disse para olhar para mim, palhaço. Ah! 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 Eu sou o selador, vigia doutor. Eles devem ter arrombado. Eu verifiquei o cadeado. Olhe, eu estava vendo se todos haviam saído com o último guia. Eles usaram a entrada principal. E eu não toquei em nada. Eu nem cheguei perto do cara. Eu só chamei vocês. Eu não sabia o que fazer. Ah! Cuidado, hein! Olhe, eu tive medo de me mexer. Porque se me encontrasse, eu seria o próximo. De qualquer modo, eu vi os caras dizendo que ele era um Tira. E eu vi o que fizeram com ele. Eu vi tudo. Lá está ele. Lá naquelas poltronas, ó. Dê uma olhada. Eu vou ver o cara. Não! Não me toque! Não! Não! Não me toque! Espere! Não tente se levantar se está machucado, moço. Não, não faça esforço. Bem devagar. Pode mexer as pernas? Vamos levá-lo para a emergência do hospital. Estou bem. Estou bem. Mas o que houve aqui? Não. Nada. Nada aconteceu. Eu só quero sair. Sair daqui. Só isso. Estou bem. De quê? Estou bem. Obrigado. Olha só isso aqui. Meu Deus. Ele é um Tira. Por isso que está deitado lá fingindo que nada aconteceu. Sargento Beck. Eu sou o patrulheiro Rizzelli e meu companheiro Jerry Van Adams. Estava... fazendo algum trabalho aqui? Sargento, temos que levá-lo para o hospital. O senhor está muito ferido. Tem certeza que não quer dizer como veio parar aqui o que realmente aconteceu? Estava a serviço, não estava? Está frio. Não consigo parar de tremer. Ajuda ele a se levantar. Eu vou pegar um cobertor. Sargento. Eu não sei. Beck. Escute bem o que vou dizer ao senhor. Temos uma testemunha que viu tudo. Tudinho. Você me entende? Vamos ter que registrar a ocorrência. Estou com frio. Estou com frio. Estou com frio. Estou com frio. Vamos, Sargento. Vamos. Venha. Isso. Cuidado. Calma. 3-8. 1 saiu da chefatura. 3-1 para a central penitenciária. 1-8-7 câmbio. 12-8-16 câmbio. 12-8-17. Está me ouvindo? 1-8-17. 1-8-19. Eu estou perguntando... 5-8-17. São de 30 quilos. Clique muito forte. Agrafe 100-20. É. Muito bem. Chega até aqui assim, hein? Cuidado, cuidado. Sente aqui. Com cuidado. Prontinho, com calma. É um homem bem nutrido. É forte, branco, 46 anos e em estado óbvio de ansiedade. Face gravemente espancada, contusões múltiplas. Me dê um coletor, senhor. Obrigado. Sargento, vou usar este coletor para colher essa liga. Esqueça as explicações. Eu sei o que está fazendo. Tem que abrir, por favor, dentes, possivelmente amolecidos, canino inferior direito, um pouco mais. Pronto, obrigado. Já teve relação com um homem antes? Desculpe, temos que ter uma resposta audível. Não, nunca. Vai ter que verificar comigo o resultado dos testes, ver se adquiriu alguma doença venerente. Sinto muito, sargento. Eu vou ter que fazer um teste para a mobilidade do esperma. Está me entendendo, sargento Beck? Estou. Muito bem, vou ajudá-lo a subir. Eu gostaria que... Muito bem, muito bem. Com calma, tenha cuidado, cuidado. Assim. Isso. Assim. Agora, a joelho no detral. Vamos fazer um CBC. одним... Um... Um... ico... Um... que... Vamos lá. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Foi no safári, não foi? Foi por isso que você foi até lá. Fale comigo, Richard. Pelo amor de Deus, eu sou seu amigo. Você mexeu com dois caras e eles te espancaram. Foi só o que houve. Richard, você está vivo. Podiam ter te matado. Mas você está vivo. Você está vivo. O que você está vivo? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Não é de pé dele, Wally. A história dele será mal. Corta essa. Olha aqui, eu sei que ninguém gosta de repetir e repetir... Mas tem que repetir. Quantas vezes forem necessárias. E a história toda, Beck. Bem, eu... Eu estava no chão e eu... E o careca me... Me pegou pelos cabelos e puxou minha cabeça para trás. Puxou para trás com força. Depois ele disse para o outro cara para... Para se chegar. Então... Ele veio na minha direção. Eu... Eu não conseguia ver nada. Eu... Eu só podia ver que ele estava... Desabotoando o cinto. Eu tentei me soltar. Não consegui. Não podia. Eu... E ele continuava... A gritar comigo. E a puxar meu cabelo. Continuava a gritar comigo. E ele dizia que eu estava querendo. Que eu queria aquilo. Aquilo... Aquilo tudo. Aquilo tudo. Aquilo tudo. Eu... Faça com que fale. O número dois primeiro. Eu quero que saia do tablado. Dê dois passos adiante. E repita as palavras que estão no papel à sua frente. Vamos! Agora! Para! Você já caçou o porco, Sunny? Eles berram até morrer. O que aconteceu foi que me estupraram. Nem mais, nem menos. Agora, talvez, esta palavra não tenha ocorrido a vocês durante esta história. Mas deveria. Porque eu fui uma vítima. Como qualquer outra vítima. Sabe, eu sou policial há 23 anos. Era uma palavra que eu nunca pensei que me ocorreria. Vítima. A vítima era sempre a outra pessoa. As pessoas lá fora. Eu sei que... Alguns de vocês nesta sala acham que porque eu uso um distintivo e uso uma arma... Ou só porque são homens... Nada disso vai acontecer com vocês. Bem, talvez não vá. Eu espero que não. Mas não posso dizer... Que não esteja acontecendo lá fora agora a outras pessoas. E quando vocês forem às ruas, ainda estará acontecendo. Lembre, no dia em que se formarem nesta academia... Vocês terão garantido uma poltrona na primeira fila. Sabe, depois de algum tempo... A sua pele se torna mais grossa. E seu sangue é um pouco mais frio. E você começa a desenvolver uma série de truques... Que fazem com que parem de sentir. Acham que assim serão policiais melhores. Algumas vezes... Terão de ser duros... Terão de ser frios... E terão de ser indiferentes. É assim que farão o seu trabalho. Certo? Errado. Serão somente... Duros, frios e indiferentes. O que eu quero que vocês façam... Quando lidarem com uma vítima de ataque sexual... Digam a si próprios. Poderia ter sido com a minha mulher... Minha irmã, minha filha... Um amigo. Ou até comigo. Um amigo. Um amigo. Um amigo.